Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compondo a Tese, quase que não vai, tudo bem, bom almoço pra vocês, eu vos falo do passado, então aqui são quase, quase, quase oito da noite de sexta-feira e a gente tem aqui no Compondo a Tese justamente a chance de conversar sobre o que eu tenho visto como mais relevante do que aconteceu durante a semana, e aí as matérias aqui embaixo na descrição, justamente dando ali uma noção de, podendo aprofundar um pouco mais do que eu tô falando aqui, e aí no final a gente tem alguns podcasts indicados justamente com coisas que eu escutei de interessante nessa semana, tá? A gente começa ali com uma matéria do Antagonista, que não é provavelmente uma matéria, geralmente é meio furo de reportagem, que de qualquer forma é algo que a gente vem acompanhando e nesse momento, questão política, é muito baseada em pequenos movimentos ali que nem sempre tem uma fundamentação, uma base, mas a gente tá acompanhando, a matéria ali é chamada Lula, vai roubar a terceira via, e é justamente falando sobre o Rodrigo Maia se oferecendo, tá, pra poder compor ali com o Marcos Lisboa, que a gente tem comentado algumas vezes, como ministro da Economia do Lula, e aí justamente entra em conflito com aquilo que a gente comentou na semana passada, ele fala que ele rompeu o teto dos gastos, do teto dos gastos, justamente no sentido de que, eu não imagino que o Marcos Lisboa fosse alguém que fosse assinar embaixo de um projeto desse, então isso é algo que a gente tem que acompanhar justamente pra onde aquilo ali seguia, de qualquer forma, mais um sinalzinho, nada determinístico, mas sempre algo compondo ali a tese de investimento, pedi o título do canal, juro que foi sem querer, tá. Em segundo ponto, a Remdesivir, da Gilead, é reduzindo o risco de mortalidade de acordo com dados, tá, é mais um medicamento voltado pra pandemia, sempre positivo, é algo pra quem quiser acompanhar, deve ter os estudos abertos pra dar uma olhada, muito incipiente ainda, mas indo na direção certa, a Oxford, que tá se dispondo a fazer o teste de um dos medicamentos desses conhecidos, não vou falar o nome aqui, porque senão o YouTube pode se incomodar comigo e incomodar o vídeo, tá, então, mas assim, tá aqui embaixo, a Oxford foi testando um dos medicamentos desses que são mais comentados pra questão da pandemia, então é mais um ponto aí que a gente vai ter, de fato, uma determinação assinada ali pela Oxford e vai ser um estudo mais amplo sobre o assunto, então acho que é bem positivo a gente justamente investigar, tá, se tem algo pra investigar, que investigue, os preços da carne suína subindo na China com menor quantidade de animais pra bate aí, Cassiano, por que que você tá comentando isso de novo? tô comentando de novo porque a gente vê, semana passada, no começo de semana, assuntos do gênero, ah, a China tá com o plantel composto, por isso que o preço tá baixo, e assim, sinais divergentes o tempo todo, né, o preço baixo demais, parte de uma indicação de que é porque os fazendeiros estavam, os criadores, os grangeiros lá estavam liquidando o suíno pra poder evitar que pegasse a doença e eventualmente perder o plantel, a gente vê notícia de tudo quanto é canto de uma, de um posicionamento diferente, o USDA indicando ali algumas coisas não ainda no sentido de recuperação total do plantel lá, eles lá falando, ah não, a gente tá com o plantel tranquilo, mas daí ficam dando incentivo pros grangeiros comentando que, por favor, não parem de criar porco, então assim, é algo que deixa bem confusa ali a situação, tá, a gente vai ter um podcast com uma análise do, de um analista do Itaú BBA no final aqui que eu vou indicar, justamente falando disso e muito nesse sentido que eu tenho falado, assim, que as coisas estão bem pouco claras lá e você não precisa ter uma resposta pra conseguir pensar em investimento, você precisa ser honesto consigo mesmo e entender, olha, essa coisa não tá clara, a coisa não tá clara e não tentar adivinhar o pra onde tem das coisas, é isso que a gente tá fazendo aqui, acompanhando paulatinamente, passo a passo, o mercado de imóveis, aí no caso paulistano, né, que serve como uma proxy ali, dando justamente mais uma ideia do quão forte tá esse mercado imobiliário nesse momento, algo que eventualmente me questionam nas lives, ah, Cassiano, pô, você acha mesmo que vale a pena, empresa de construção civil e blá blá blá, e a gente vê resultado atrás de resultado, aqui no caso, eles começam ali falando já do lançamento, se não me engano, 437% maior, e aí as vendas também estão absurdamente maiores, é o mercado paulistano, é, mas é um mercado que tem muito, funciona como uma proxy do mercado brasileiro, mais do que isso, é um mercado onde está concentrado uma parte considerável das operações de empresas que estão contadas na bolsa, então acho que vale a pena dar uma olhada. Com relação a Oi, e aí aquela questão que eu falo de, o fato da tese dela tá bem nublada, né? Cresce o movimento contrário, a divisão da Oi, móvel, entre vivo, tim e claro. A gente comenta sempre isso nas lives do que? Você não tem uma clareza muito grande de pra onde vai aquilo, certo? E aí justamente por isso, a questão de vou investir ali, não vou investir ali, tem que ser uma tomada de decisão sabendo do quanto é uma aposta sem qualquer nível de precibilidade. E aqui a gente tá vendo justamente isso acontecer novamente, que é o quê? Tinha-se uma clareza ali de que a galera já respondeu no preço naquela época que começou-se a ser comentado que a Oi móvel seria vendida entre as três, né? A Vivo tinha, claro, e agora a gente vê justamente a possibilidade ali de alguma discussão com relação a isso, mostrando mais uma vez que a clareza que a gente tem naquele caso ali é zero, tá? Com relação ao Oi. O Next, que é a operação de fintech do Bradesco, aparentemente vai ter o marketplace próprio ainda esse ano, por que que eu falo o Next? Porque é uma operação que eu vejo como bem interessante, que vem crescendo por um possível spin-off ali do Bradesco e que eles têm tomado como atitude, eu citei algumas vezes já desde muito tempo antes no canal, como uma demonstração ali de como bancos grandes estão conseguindo de fato se adaptar ao setor de fintech e até criar operações próprias, eu geralmente também cito o Cubo, a incubadora de startup do Itaú como uma das demonstrações de inovação e de justamente empenho dos bancos tradicionais para inovar, tá? E esse daqui eu acho que é interessante justamente essa evolução, não estou comprado em Bradesco, mas eu acho que é interessante, a gente está falando aí de ativos em geral, tá? E por último aqui dos ativos em geral, a Duratex que cria um fundo de venture capital de 100 milhões de reais para investir em inovação, startups e por aí vai, por que isso de novo? Para mostrar aquele padrão que a gente vinha vendo há algum tempo, há algum tempo aqui no Componetez, eventualmente eu cito tal empresa, mais uma questão de investimento focado em startup, mais uma incubadora de startup, mais foco em startup, as empresas em geral, as que estão conseguindo fazer esse movimento de evolução, estão justamente focadas em ter ali um pool de startups, um conjuntinho de startups para poder adicionar utilidades às operações, e as que não forem utilizadas para a operação acabam virando uma possibilidade de venda, de operação, de propulsão e justamente aproveitamento como investimento daquilo ali, eu achei super positivo. Passando para as operações do portfólio, a gente tem outra par agora em cima da hora, final de sexta-feira, vendendo para PortoSeguro a participação dela na ConnectCore, por R$165 milhões, então um valor considerável ali, a outra par basicamente depenando a operação toda, acho ótimo, focando no cerne da operação, e isso daqui é mais um movimento que vem naquela direção. Várias notícias da Minerva, Minerva recebendo habilitação para exportar carne processada aos Estados Unidos, isso já vinha naquele embalo de ter conseguido a aprovação da YAM Brands, dona da KFC, Taco Bell e Pizza Hut no mundo como um todo, no caso aqui da franquia aqui do Brasil é a IMC ou outra coisa, mas a YAM Brands é a global, dona das marcas, e agora justamente por Proxy acaba recebendo habilitação ali para exportar esse tipo de produto, carne processada para os Estados Unidos, o que deve abrir uma porta considerável de venda potencial para Minerva, bem positivo, tanto Minerva quanto Marfrig, e aí estou falando porque vem junto na matéria, retomando a exportação na Argentina com limites, de acordo com a decisão do governo, e ah Cassiano, mas com limites não é problemático, isso não parou ainda, está aí na sequência justamente a gente vê a notícia já de pecuaristas na Argentina rebatendo o limite de exportação e querendo brigar mais, então assim, esse é um assunto que vai se desenvolver, e isso aqui é para a gente ter mais informação em quanto a coisa se desenvolve, não vejo como problemático, parte da operação a Minerva consegue espalhar para outras operações e suprir de qualquer forma os clientes, e a gente tem que ver justamente o que vai sair desse resultado no segundo trimestre de 2021, justamente para entender o quanto aquilo ele está afetando na operação, acho que vai ser interessante para ver, não estou preocupado com a operação como um todo, a Fleury teve o ataque cibernético com relação aos sistemas, ainda pouca clareza do que de fato aconteceu, a gente vai ver isso aí acho que à medida que passa o tempo, mas eu a princípio estou bem tranquilo, aparentemente eles mantiveram a integridade da base de dados, o que é bem positivo, e estão conseguindo lidar com aquilo de uma forma paulatina, sem parar as operações, tem ali um contingenciamento que deve atrasar um pouco, mas novamente, Fleury é um investimento médio e longo prazo, o meu foco é, como você vê na análise, é outra coisa, não é propriamente esse curtíssimo prazo de um pouco de estresse na operação, não me incomoda, tá? A modalmais, com a Livelo fechando parceria para transferência de ponto entre programas de fidelidade, não é propriamente algo que é um movimento muito grande, junto com o próximo que eu vou citar, mas é um direcionamento, é mais informação sobre a modalmais e a gente tem também ela adquirindo três escritórios de agente autônomo de investimento no sul do país, tá? Então é mais um movimento interessante. Acho que antes de passar para os podcasts, vale a pena citar a notícia que saiu, e ainda muito incipiente, é por isso que eu não gosto muito de ficar comentando isso, mas a notícia que saiu é no sentido da reforma tributária, tá? Falando ali de, ah, vai ter tributação em cima de dividendo. A princípio, a gente não deve ter dupla tributação, então assim, quem me acompanha de live a longo prazo já me conhece, já sabe da minha opinião sobre isso, algumas vezes já ouviu, tá? Que é o quê? Você tem a retirada da tributação do working capital, do capital de giro, do trabalhador, daquela função ali de fazer o negócio funcionar, da folha salarial e por aí vai, e você passa essa tributação para dividendo. Eu passo a ter um dividendo tributado de uma operação que gira melhor e mais competitivamente ou, do caso que está hoje, eu tenho uma operação menos competitiva e um pouco pior, mas o dividendo vem limpo para mim. Então assim, para mim, basicamente, fica elas por elas, com um plus de benefício nesse caso, porque você está estimulando consumo do funcionário no final e você está estimulando a competitividade daquela operação versus outras operações que ela tem, por exemplo, o caso lá que sempre comentam, ah, havia varejo versus a Amazon e por aí vai. Se você tira a tributação da operação em si, a operação roda muito mais redonda, e aí a tributação vem quando eu distribuo o lucro daquela operação rodada para o investidor final, aquilo ali estimula as operações a manterem o capital mais vinculado à operação, a operação roda mais magra, o que significa que ela versus as outras operações que não estão aqui no país, por exemplo, se não tiver alteração, sete espáridos, tudo mais constante, não tendo alteração da tributação lá fora e tendo aqui, a gente fica marginalmente melhor competitivamente versus as outras. Então assim, eu não vejo qual é o estresse todo, da tensão toda, eu acho que é super tranquilo, mais do que natural e positivo para a economia como um todo essa mudança. O que não pode acontecer é dupla tributação ou alguma jogadinha que acabe cobrando mais na brincadeira como um todo, tirando a tributação da folha de pagamento e por aí vai, e jogando para a distribuição de dividendos. Mas sendo parelho, eu acho que eu vejo como positivo o movimento. Outra coisa que vale lembrar é o quê? Não passou nada, não aconteceu nada e nada foi feito ainda. É uma proposta que foi dada ao Congresso. Então ainda tem muita coisa para acontecer antes de de fato ter algum tipo de definição com relação a isso. Então, novamente, vale lembrar que não dá para sair correndo. A gente tem ali passagem desse tipo de coisa por pelo menos Câmara e Senado uma vez, dependendo de como for estruturada a questão da reforma tributária, por PEC ou por projeto de lei, por proposta de emenda constitucional por projeto de lei, difere aí o processo, mas a coisa não é de uma hora para outra, vai acontecer e é igual. O Congresso como um todo, tanto o Senado quanto a Câmara tem direito a fazer alterações na proposta. Então, assim, calma lá, sabe? O estresse que rolou hoje no mercado, completamente descabido, baseado, imagino eu, em papagaio de pirata que fica repetindo uma coisa no Twitter para poder ganhar like, esse tipo de coisa e não sabe o que está falando, tá? Então, assim, zero preocupado com a operação, continuo avaliando o mercado como estava antes. Podem ver que eu não tomei qualquer atitude durante o dia, aquilo ali é um movimento de curto prazo que eu não vejo justificado. Está passando agora para os podcasts. A gente tem um podcast do China Politics, que é do S&P, do South China Morning Post, que é uma rede de notícias que, aliás, agora com o Apple Daily e Nibora, é uma das que eu acho que é bem relevante ali nos Estados Unidos, na China, desculpa, na região ali. O nome do podcast é Exposing American Investments em Qingyang, é Benjin, New Ambassador to the US. O ponto aqui é o quê? O ponto aqui é levantar uma questão que eu sempre falo com relação a fundos, que é o quê? Quando você faz os seus investimentos, o caso, inclusive, do Burger King que rolou hoje e tal, você escolhe o tipo de operação que você está comprando e você tem uma noção muito mais próxima do tipo de operação que você está tendo. Nesse caso aqui, eles comentam alguns casos incluindo BlackRock, incluindo Prudential, que são operações de fundos gigantescos, onde você tem ali eles participando de operações em Qingyang. Quem não sabe, Qingyang assim, é a região onde ficam os Uyghur, os muçulmanos chineses, que tem toda uma questão de abuso humanitário e por aí vai. Eu espero que o YouTube não me pegue por falar isso aqui, aparentemente não deve pegar, mas tem toda uma questão de abuso humanitário e aparentemente essas operações de BlackRock através de fundos, Prudential através de fundos, não estavam só investindo lá de forma, a gente não sabe muito bem o que a gente estava comprando, a gente comprou a operação. Eles estavam fazendo proxy voting, ou seja, eles estavam votando em matérias das diretorias das operações que eles tinham um capital considerável naquela região e aprovando coisas que, por exemplo, até notei aqui a frase, mas uma das frases foi assim, eles aprovando matérias que estavam em prol da operação, falando que os trabalhadores, e aí eu estou parafraseando, os trabalhadores da região estavam sendo redisciplinados com relação ao nacionalismo e aquilo ali estava funcionando. Então, assim, é uma coisa que tinha flag, tinha indicação de problema por várias entidades humanitárias. Então, assim, qual é o ponto daqui? O ponto daqui é ver justamente assim, a questão de fundo de investimento. Quando você investe num fundo de investimento, você não está propriamente vendo o tipo de prática que está envolvida lá dentro, o que eles estão fazendo. Por isso, o meu gosto por investir diretamente nos ativos, tá? Eu sei o que eu estou fazendo quando eu compro Burger King e ele faz aquele tipo de propaganda, eu sei, é algo que eu comento paulatinamente nas análises, eu sei que eles vão fazer aquilo ali, que eles vão tomar um posicionamento, e é um posicionamento ligado ao que eu acredito. Então, é nesse sentido, tá? O segundo é The Economist, The Intelligence, The Economist, Iraq to its Foundations, A Chance to Remake the State, não tem nada a ver com o Iraque, o que eu quero falar. Esse The Intelligence tem três matérias geralmente, tá? A última delas é falando justamente sobre a fundação da revista, da The Economist, eu achei interessante, fala da visão deles com relação ao liberalismo econômico e por aí vai, eu achei divertido pra quem quiser, tá? O terceiro podcast, justamente aquele com César de Castro Alves, o consultor de agronegócio do Itaú BBA, falando sobre o rebanho suíno na China e justamente colocando aqueles pontos que eu falo, de que a gente tem pouquíssima clareza hoje em dia, acho que vale a pena, tá aqui embaixo o link, tá? O próximo podcast, o The Journal, do Wall Street Journal, falando sobre o caso do Congresso americano, tá levantando aí uma possibilidade de justamente separar pedaços da Amazon, aqui eles falam da Amazon especificamente, né? Congress Case to Break Up Amazon, mas eles estão fazendo isso com relação a Google, todas as grandes tecnologias, vendo ali como é que eles podem evitar os problemas com Trust, onde eles têm poder demais e acabam virando um delta monopólio de mercado, acho que é interessante, e aí vai naquela direção de, ah, via varejo, a competição, e é impossível, acho que a Amazon tá entrando em hot water, tá entrando em uma água meio quente, pode vir a ter problemas no futuro, mesmo que não tenha nada a ver, como curiosidade, eu acho que é um podcast interessante, mais um, e esse daqui 100% ativo de curiosidade, How Do Animals Know Where To Go, tá? Do Inexplainable, eles fazem ali uma análise de trocentas formas diferentes que os animais tem de se guiar no planeta Terra, e eu achei cientificamente incrível a questão de campo magnético e por aí vai, então acho que vale a pena pra quem quiser muita título de curiosidade, tá? O Dendicator do Planet Money tem uma matéria, e aí a gente comenta eventualmente na live sobre isso daqui que dá no podcast, a galera me pergunta eventualmente, ah, Cassino, mas pô, você pega um pedaço de behavior economics, de economia comportamental, como é que foge um pouco dos fundamentos, como é que pega essa parte mais ampla, e ali eles falam de antrovision, antrovision de antropologia sendo levada em consideração, sendo levada em conta quando pensando a economia, é um podcast bem pequeno de nove minutos, mas me deixou curioso para ler o livro da Gillian Teth, que é sobre isso, e justamente me deixou curioso, aliás, a galera que pergunta sempre sobre o livro, esse daqui é um que eu estou curioso para ler, e me deixou curioso justamente para entender mais como é que funciona formalizado a questão da antropologia com economia, com a relação social de consumo e por aí vai, eu achei interessante os exemplos que eles dão, achei muito, muito legal. E por último, prometo para fechar, The Economist novamente, eles têm um programa quase que diário, The Jab, The Jab é quando você toma a injeção, falando sobre a questão da pandemia, e eles falam justamente sobre melhorias que a vacina vai ter, as vacinas em geral, falando de medicina em geral, que as vacinas vão ter nos próximos períodos, e aqui o nome é The Jab, How Will Vaccine Technology Improve? E aí eles têm dois pontos aqui que eu até notei, um deles é Self-Improving RNA Vaccine, que é o quê? Uma vacina que, diferente das que a gente tem hoje, ela entra, e enquanto ela está entrando no teu corpo, ela já vai se automultiplicando inúmeras vezes dentro da célula, para fazer com que aquela instrução que ela tem para fazer a tua célula produzir proteína se multiplique trocentas vezes mais, o que faz com que seja muito mais eficiente, quase que imediato. E outra, que eu já tinha visto algumas vezes, que é sobre drone distribution, em alguns lugares onde você tem isolamento, caso de África, ou lugares tipo, estilo Amazônia, que é difícil de chegar, que você tem dificuldade de acesso, eles estão usando o drone, que é lançado tipo como, essa zipline, pelo menos a empresa, que eu acompanho há algum tempo já a evolução deles, é lançado tipo um shilling, assim, que você lança o drone, e aí você consegue atingir lugares remotos com vacina, cai tipo um paraquedinha com uma caixinha, com transfusão de sangue, é usado para transfusão de sangue, é usado para várias questões assim, e assim reduz o tempo violentamente, e permite acesso à medicina para muito mais gente, de uma forma muito inteligente, parece super inovadora, mas assim, se você parar para pensar é bem óbvio. Então, basicamente é isso, galera. Eu vou parar de me estender aqui, que está virando basicamente aqui uma conversa, um bate-papo, um bom almoço para vocês, sinto muito que deu uma estendida aqui, mas eu acabo me empolgando. Por hoje eu fico por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, estou sempre lá para tirar dúvida, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá para tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa opera como melhor detalhe, e que eu estou compradíssimo em Burger King, parabéns para eles que mantiveram a posição depois dessa questão com a propaganda. Um grande abraço, valeu!